e fala aí pessoal andré machado mais uma vez mais um vídeo terça-feira e hoje eu tava meio sem ideia do que falar eu ia provavelmente aproveitar alguma das coisas que eu discuti ontem à noite com quase 100 pessoas aí na sala do 3 demais expert que eu prefiro chamar de divã do ogro né onde a gente fala sobre trans comportamentais né as inseguranças incertezas erros de todo mundo é que tá operando aí na no nosso mercado só que hoje acontece uma coisa muito 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 interessante né eu opero dólar bastante tempo eu quero índice bastante tempo só que depois do primeiro leilão que que teve aí no no meio do pregão né por conta aí da da stand and pours é e depois tivemos o segundo semana passada por conta da moods né dentro depois das 5 horas da tarde mas aquele primeiro pregão da stand and pours é o dólar entrou em leilão e pô quando abriu 50 pontos de variação se não me engano né e eu graças a deus não tava posicionado nessa hora imagina né é se pega no contrapé com 10 contratos 20 contratos cheios imagina a naba que é né nada que ia me destruir né mas porra eu ia ficar muito muito injuriado muito puto sem contar o prejuízo que eu ia tomar então eu naquela situação eu lembrei aí da de uma experiência negativa que eu tive por conta dos leilões quando começaram os leilões do banco central lá em 2013 2013 2012 na tentativa de controlar o câmbio precisar uma coisa eu vou voltar para o índice porque eu não quero ser pego com de calça curta com dólar né e a outra alternativa que eu tinha era operar só um lote no dólar mas falei bom prefiro operar quatro lotes no índice do que um ótimo dólar enfim e fiquei desde então só operando o índice né tinha deixado de esperar dólar deu movimentos sensacionais deu mas naquela máxima de que eu prefiro proteger meu capital do que ficar pensando em ganhar dinheiro eu não quis correr risco com dólar e nesses últimos dias o dólar deu movimentos sensacionais para baixo né a gente está até um triângulo aí é descendente né depois atingimos um objetivo de de fibonacci no dólar pronto no avista quer ver vou mostrar aqui para vocês né a gente tinha esse objetivo aqui no dólar pronto tá ok na verdade acho que já me viu falando na dvfn no infomoney lembra que o primeiro alvo para o dólar pegando esse pivô de alta que o primeiro alvo era aqui no 341 falei durante muito tempo durante toda essa alta falando com o álvaro no 341 deixou essa estrela cadente só com todos os cenários aí é de china os problemas políticos né que a gente está tendo no congresso a própria crise financeira que a gente tem aqui no brasil falei bom é romper era muito perigoso ficar vendido dito e feito né ele rompeu para cima e aí eu projetei o próximo objetivo puxando aqui o nível de 50 para cabeça do pivô o próximo objetivo estava no 354 e deixou uma outra estrela cadente só que nesse caso agora ele está consolidando de lado fazendo triângulo descendente e apesar de tudo que a gente que a gente acredita que vai acontecer com dólar né possibilidade mais alta vai a 4 reais etc tecnicamente triângulo descendente alvo de fibonacci ele pode cair até aqui se vai cair eu não sei de qualquer maneira já deixei projetado o próximo alvo opa próximo alvo aqui no 3,74 se rompeu 3,54 beleza mas é então dólar esses três dias aqui foi simplesmente espetacular vou botar aqui para vocês dóu 15 tá ok 5 minutos deixa eu tirar aqui os estudos ficar mais limpo pronto ó olha que maravilha essas quedas né 50 pontos 40 pontos e hoje ó 44 pontos olha só essa estrela cadente linda aqui nesses topos aqui né mas enfim o vídeo de hoje não é para falar de análise técnica nem de dólar ou de índice é para falar de um fenômeno que acaba detonando muita gente ao longo do tempo fazendo com que as pessoas não consigam ganhar dinheiro esse fenômeno a gente pode chamar de uma maneira mais bonita de consistência mas eu prefiro chamar né é de outro nome eu prefiro chamar esse fenômeno de a grama do vizinho é sempre mais verde o que significa isso você vê o dólar caindo horrores né e tá olhando e tá operando índice depois vê que o dólar deu 50 pontos e tá operando índice o dólar deu 50 pontos e tá operando índice o dólar deu mais quantos pontos que eu falei aqui mais 45 pontos e você resolve bom vou parar de olhar esta porcaria deste índice e vou operar o dólar é mesmo tá aqui o que o índice fez eu comentei mais cedo com a galera do facebook né postei lá inclusive falei galera nessa região aqui eu falei galera eu não vou mais procurar a venda em dólar estamos num suporte extremamente importante do Ibovespa aqui suporte extremamente importante do Ibovespa ó quando eu postei isso quer ver deixa eu mostrar aqui ó cadê tá aqui vamos ver se ajuda aqui a máquina pesada um segundo pessoal paciência vamos lá tá aqui ó isso aqui foi mais cedo ó duas horas atrás ó exatamente testando esse suporte esta LTB esta linha de retorno da LTB desculpa e eu coloquei diário chegou um suporte importante eu não vou mais procurar vendas no INDI 1511 ok bom dito e feito o que aconteceu com o nosso INDI 15 uma compra espetacular aqui apesar de ter eu tô ainda me acostumando a confiar e bater boleto aqui no volume profile aqui deu uma comprinha aqui no volume profile mas a compra pra mim bonita se deu aqui acima da média de 20 tá ok com a confirmação no rompimento aqui neste quendo fechou na máxima abriu na mínima fechou na máxima confirmando este rompimento aqui deste topo ó este movimento deu mil pontos mil pontos então o que acontece se você fica pulando de galho em galho você pode estar no galho errado quando o movimento acontecer e é da natureza humana ficar pulando de galho em galho porque a gente sempre vai achar que a grama do vizinho é mais verde então quando você vê uma consideração no teu ativo você vai pro outro procurando oportunidade né e tá lá acompanhando no outro o que você ficou dias acompanhando deu um rompimento espetacular o trade do mês pra você você perdeu porque tava né na cerca olhando a grama do vizinho em 2008 quem me conhece né quem viu minha matéria aí na exame sabe que eu passei o ano de 2008 inteiro operando só vale né pessoalmente a descoberto durante todo um ano inteiro né então mesma coisa eu é tem que ser na vida de um day trader dá pra você acompanhar oito ativos? dá só que você não vai ser bom em nenhum deles eu acho é minha opinião não sei se vale alguma coisa mas se você fica pulando de galho em galho você vai tá no galho errado na hora que o movimento acontecer né olha só que coisa linda que o índice deu a paciência foi plenamente recompensada de esperar o movimento é óbvio que é natural é humanamente natural eu ficar vendo o dólar e meus amigos postando fiz 20 pontos fiz 40 pontos mas eu por conta até de de planejamento de trade eu não querendo não me sentindo confortável pra bater 20 contratos no dólar entre bater 5 no dólar e 20 no índice eu prefiro 20 no índice tá ok? então eu abandonei o dólar naquele primeiro leilão que deu no meio do pregão aí se não me engano com a notícia aí da Standard & Poor's e com isso eu parei de operar dólar naquela época mas esses dias eu realmente confesso eu vi os movimentos do dólar e falei puta podia estar operando dólar podia estar operando dólar ainda bem que eu não estava operando dólar hoje ainda bem que eu pude pegar este movimento aqui sensacional que o índice deu hoje ou seja a paciência foi recompensada e mais uma vez confirma uma tese que eu cheguei a colocar em dúvida esses dias de que vale a pena ficar focado num único ativo principalmente Candy Trader vai dar oportunidade todos os dias? não toda hora todo momento? não mas se você está lá focado como um snipe esperando a vítima passar quando passa você dá um tiro certeiro e enche a burra de dinheiro esse é o vídeo de hoje que eu queria deixar para vocês então cuidado com esse fenômeno como eu disse super natural super humano de achar que a grama do vizinho sempre é mais verde tá ok? grande abraço fico por aqui daqui a dois dias tem mais outro vídeo e não deixe aí de comentar dar seu feedback com relação a esse vídeo e os demais tá ok? fiquem com Deus bons trades grande abraço tchau 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 E aí